Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, estou vindo aqui para o canal, mais um vídeo de react E hoje a gente vai reagir a mais o som do canal do Markin Hoje a gente vai reagir a Satoru Gojo de Jutsu Kaisen Então eu estou bastante ansioso para poder ver esse som aqui Mais uma vez pessoal, aqui no começo do vídeo eu passo recadinho Infelizmente a gente está com essa qualidade ruim de câmera, está com esse delay aqui Porque a câmera que eu gravava, ela teve um probleminha Então eu estou utilizando uma outra câmera secundária que eu tinha aqui em casa Mas é uma webcam bem merdinha Então a qualidade dela é bem zoadinha para poder fazer esse tipo de gravação Só que é a única forma da gente gravar por enquanto aqui E só dando meus recadinhos aqui iniciais Aqui no começo do vídeo pessoal, peço para vocês deixarem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem Curta esse tipo de conteúdo, a gente tem uma metinha inicial de chegar a 2k de inscritos E para tornar essa meta subjetiva uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês E para quem quiser e puder fazer uma doação aqui para o canal Aqui no cantinho a gente tem um QR Codezinho com uma chave Pix Então qualquer valor que vocês quiserem e puderem doar aqui para o canal Saiba que será de grande valia, vai ajudar demais, vocês não tem ideia do quanto Bom, sem mais enrolações, bora chamar a vinhetinha aí E ver de qual é que é esse vídeo Então em 3, 2, 1, vem vinheta Let it go então meu povo Let it go, let it go, let it go Vou deixar o like com o maroto aqui já Tirar a legenda, tirar a anotação 1080, let's go Instrumental Zen Mix e Master Tech Reção Koroshichi Kujas Blade Marquinhos Gojo Nasci com o poder dos seis olhos Olha o brabo É o brabo, né? Chegou alguém que esse mundo desequilibrou Se você não sabe, sou aquele que apenas É o mais forte do mundo, sabe Eu quero me ser em dança Depois eu te frico, como isso funciona Mas o invermelho é rodo, de um best o universo todo Pego tudo que eu fiz e te boto pra viajar Direito da cor de tomar, volta ao meu jogo Imensurado, vejo como é lento, mas vazio A toro Caralho, marquei esse, foda Forma modaço de plano Esquece de baixo a cotina Mas porque os humanos Não devem saber que o jujudo cês é Muita ainda bugueia Se nós temos tanto poder Tenho algo pra falar Segura o guerra Cês sabe que Sabe que é muito chato Tem que cuidar dele Nós somos fortes pra caralho Razão é receber Descontar a garota portada Não importa demais Dois grupos esperam por você Confir nas fatais Oh, 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 oh Então cala com a gente Que mais gente Eu procuro te matar Serapos? Pela minha frente Mó, oh, oh Ninguém vai me tocar Que eu não desativo seis horas Pois algo vai acontecer Mas relaxa, seguro o gueto Ninguém vai me vencer Embalado acabou de acontecer Apenas eu lembro muito os nós Eu vim pra dar E você nem pinte A energia mal suada Tem algo muito errado Com esse cara Minha vista tá arrasada Isso é bem masculina Eu não esperava Verá que cê é meu virão E a energia A energia de a cabeça A terra voltou Devia ter arrancado Em minha cabeça Tô de volta Tô de fujo, gurô Se você tão foda E agora me vença Você conhece meus poderes Mas será que cê conhece todos eles? Conhece o mugre O arro também Vermelho Então só vem Eu falo que conhece todos Mas pelo bisu cê não conhece o ouro Juntando o azul e o vermelho Formando o vazio roxão Tô junto com os dois ou mortos Guetos que estão atareles Estou felizes e comemorando Que eu nem citar em nenhum ser meus poderes Um ano se passar Desde esse incidente Eu vejo meu amigo que é ator Tão distante chameu Eu devo amar desses primatas Pois assim acabo Não, mano, esqueçam E o outro fotô, né? Cheirar as mansões E matarmos esses primatas Tudo fica bem no final Única forma de pararmos De sofrer por suas emoções Isso nunca acontecerá Eu poderia te matar Mas meu amigo eu não consigo Será que eu devo amar E executar Gente, tudo isso não exceto Devele ficar aqui do que Com o clã de mim Então você é o viário Que aquele cara falou É um prazer mego Me dançar, confia em mim E fica forte, por favor Não foi o caminho que escolhi Acreditar no que é por vir Mudar de baixo pra cima O mal não existe Na cidade de Chiboyá E tão feliz Você não tem uma beira O que fazem aqui Limitando pra não matar se fez Mesmo assim Acho que vão conseguir Derrota aquele que é o mais forte do mundo Seja esmagata no Muguei Será que é muito arriscado Mas se pouco tempo for Por 0.2 segundos Muriaco Já Não é só de curar Apenas um segundo Eu sou eliminado Vocês não são vários Vocês não são vários Mas o que planejam fazer Não é ó Que é seus veículos E não é você Alright Entrar o que quiser O aluno fica parado Dia 31 de outubro Caralho Ficou muito insano Eu já tinha tomado o spoiler Que ele era de sei lá Do mundo 20 Gente rédea Caralho Caralho Esse é o confronto Olha Palmas pro Marquinho O mano é brabo O mano é muito brabo Muito 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 brabo Parabéns ao Marquinho Ficou muito foda o som Mais uma vez Uma obra impecável dele Curti pra caramba Esse spoiler Que eu já tinha tomado Desse arco de Shibuya A gente tomou aqui Em algum react Que a gente fez Que a gente descobriu Que o Marito A arma pra cima Do Gojo E tudo mais E acaba Que eles conseguem Selar E ele fala Que tá tranquilo Que ainda existe O Yuta Enfim A galera Aí por trás Eu não sei mais Sobre isso O spoiler Que a gente tomou Eu lembro direitinho Foi um vídeo Do Marito Que a gente reagiu Aqui no canal Não lembro Acho que foi do Anirap Que aí ele cita Que o Gojo Foi selado Ele cita Que o Yuji Lutou contra o Marito Quase morreu Quase morreu Literalmente O Marito Quebrou ele por dentro Porque matou A Nobara Parece E ele luta Com também O Best Para reagir Aqui no canal Eu sempre Tô lendo O que vocês mais comentam Eu sempre tento Fazer um filtrozinho Trazendo o melhor Tempo hábil possível Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até Tchau Tchau